você tem que se mexer, você tem que correr atrás, você precisa aprender, você tem que ir pra cima porque é assim que é aí eu chego numa loja, aí o cara fala assim nossa Leandro, você é muito grosso, você é acelerado, você me dá medo eu falo assim, beleza, qual é o teu resultado? tá vendendo 4.300 por metro quadrado? não tá, porra tá batendo 31% de margem? não tá, tua porcaria da tua perda tá batendo abaixo de 1.55% sobre a venda? não tá por isso que não funciona, aí vem cantar de galo comigo eu prefiro não atender, na verdade eu não vou atender porque resultado vem da execução tá, 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 tá tá, 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 tá